Olá mamães! No vídeo de hoje eu vou dar 10 dicas para você escolher o berço ideal para o bebê. Escolher o berço do bebê parece ser tarefa simples, né? Só que vocês sabiam que tem muitos detalhes que vocês têm que ficar atentas? Exatamente! Então fiquem de olho nessas dicas. Dica 1, dê preferência pelo tamanho de berço do modelo americano, que tem 1,30 por 70 centímetros. E por quê? Para você encontrar mais facilmente peças que encaixem nesse formato. Só que muita atenção! Essa é a medida interna do berço. Se você for considerar a medida externa dele, o berço aumenta em mais ou menos 15 ou 20 centímetros. E é importante você saber isso, porque você vai planejar o quarto. Então você tem que levar em consideração a medida total do berço. Dica 2, a distância entre as grades do berço não pode ultrapassar 6 centímetros e meio. Por quê? Para evitar acidentes, o bebê colocar o braço, a perna ou até a cabeça e ficar preso. Dica 3, a distância entre as grades e o estrado não pode ser superior a 2 centímetros e meio. Pelo mesmo motivo que eu dei na dica anterior. Pela questão da segurança do bebê, de não colocar um braço, uma perna e ficar preso. Dica 4, a distância entre o topo da grade e o estrado não pode ser menor do que 60 centímetros. Isso porque quando o bebê começar a ficar em pé no berço, ele tem o risco de cair para fora. Dica 5, avalie a reputação do fabricante. Pesquise na internet, entre em sites de reclamação e verifique o que fala-se sobre aquele fabricante. Pode não parecer, só que o berço é um item que representa perigo para o bebê. Se você não tomar cuidado com alguns detalhes, pode colocar seu bebê em risco dentro do berço. Já pensou? Dica 6, dê preferência por modelos de berço com visual mais clean. O que eu quero dizer com isso? Bordas mais arredondadas, que não tenham uma telinha onde o bebê pode colocar o dedo e deixar preso, que não tenham muitos detalhes que prejudiquem, que atrapalhem a limpeza. Isso são detalhes, só que detalhes que fazem toda a diferença no dia a dia. Eu optei por visual super clean para os meninos e adorei, porque ficou moderno, ficou prático e ficou higiênico. Dica 7, não compre berços com a grade móvel. O que é a grade móvel? Era a grade que antigamente se faziam os berços, que você poderia deixá-la um pouco mais para cima ou baixá-la para ser mais fácil de pegar o bebê. Hoje em dia não se indica mais o uso desse tipo de berço. A grade tem que ser fixa dos dois lados e o bebê fica mais para cima ou mais para baixo, regulando a altura do estrado. Dica 8, se você escolheu um modelo de berço que tem rodinhas para ficar mais fácil de movimentar dentro do quarto para fazer a limpeza, muita atenção. Tenha certeza de que essas rodinhas tenham trava, porque senão depois o bebê fica de pé, começa a se mexer no berço e aí já viu onde esse berço vai parar. Dica 9, observe-se se o estrado tem diferentes alturas, porque no início é importante você deixar o berço com o estrado um pouquinho mais alto, porque o bebê ainda não se mexe, não tem risco de cair, é mais fácil para você tirar e colocar o bebê do berço. Depois, conforme o bebê for crescendo, você tem que ir baixando o estrado. Então muita atenção a esse detalhe. E agora a nossa décima e última dica. Quando comprar o colchão, observe se ele é um colchão de densidade 18, porque essa é a densidade ideal para o bebê. Ele não é nem tão duro que deixa o berço desconfortável e nem tão macio que pode trazer algum risco para o bebê. E se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no nosso canal. E também não esqueça de deixar um comentário, sugerindo assuntos para os nossos próximos vídeos. Um grande beijo, foi maravilhoso tê-las aqui e até a próxima! E até a próxima!